Apesar da Venezuela ser um país pequeno, em nosso território temos praias, mas não só temos praias, também temos planícies ubicadas nessa região, a selva que está constituída por dois estados e as montanhas. Bom, começando com as praias, já que a Venezuela conta com 4 mil quilômetros de costa, nós temos uma grande variedade de praias, a qual é muito procurada por turistas, tanto estrangeiros como nacionais. Entre elas, vamos destacar essas quatro praias, ubicadas no estado de Nova Esparta, o arquipélago Los Roques e os parques nacionais. Destacando que nessas duas aqui, são praias ubicadas na parte das ilhas e nessas aqui, no território firme. Bom, a ilha de Margarita, muito famosa, junto com a ilha Cubágua e Coxe, formam o estado de Nova Esparta, um dos hotéis mais famosos nessa ilha. Como podemos observar, o comércio, a principal economia nessa ilha é o comércio. E destacando algumas praias, como a Praia Lágua, a Praia Parguito e Praia Araya. Além das praias ubicadas na ilha, temos as da Ilha Coxe e a Ilha Cubágua. Debido a sua posição geográfica, ubicada aqui, no sudeste do Mar Caribe, os espanhóis construíram grandes castelos e fortalezas, destacando o Fortin La Galera, o Fortin Santiago de la Caranta e o Castelo San Carlos de Borromeo. Outra das praias muito famosas na Venezuela é as que ficam no archipiélago Los Roques. Elas ficam ubicadas quase ao norte da capital, Caracas. E esse daqui é o maior parque marino da América Latina. Como podemos observar, essa ilha tem aproximadamente só 1.200 habitantes e é muito protegida pelo governo, observando que as ruas são de areia. Entre as principais praias, as mais procuradas, está o Caio El Água, o Caio Fabián, e entre as duas ilhas, a Ilha Gran Roque, onde se encontram todos os moradores, e a Ilha Kraski. Agora bem, entre as praias ubicadas em terra firme, se destaca o do Parque Nacional Morrocoi, a qual fica nessa região aqui. E, como podemos observar, as praias da costa, esse parque também tem caios, o mais importante é o Caio Sombrero. E um dos mais famosos para os turistas venezuelanos é, como podemos observar na figura, essa região aqui, conhecida como Los Juanes. Outro parque importante na Venezuela é o Parque Nacional Monchima, que está constituído por dois estados, o estado Ansoate, que aporta 30% das praias, e o estado sul criou 70%. E entre as mais importantes está a Praia Branca, a Praia Piscina, e essa daqui na costa. Agora bem, a Venezuela não só tem praia, nós temos também selva, ubicada nessa região aqui, que corresponde ao estado Bolívar e ao estado Amazonas. No estado Amazonas, nós temos, entre os principais sítios turísticos, a Pedra Tartaruga, a Serraína La Neblina, e esse parque é conhecido como Autuana. Entre outras regiões da selva, temos esse toboágua natural, conhecido como toboágua da selva, e uma pedra, eu não me lembro muito bem do comprimento, mas ela é grande, conhecida como Pedra do Cocuí. Já no estado Bolívar, se encontra o Parque Nacional Canaima, ele é um patrimônio da humanidade, foi declarado patrimônio da humanidade em 1994, devido a que ela tem os tepuis, os quais são elevações abruptas, únicas no mundo, e as quais, segundo os cientistas, elas são as formações mais antigas do planeta, com mais ou menos, com idade de milhões de anos. Um dos tepuis mais famosos é o Monte Roraima, a qual tem um comprimento de 2.400 metros, e uma superfície quase plana. E, observando aqui uma foto desse tepui, na sua superfície tem várias formações rocosas, e algumas piscinas naturais, as quais não são muito exploradas. O segundo tepui mais famoso da Venezuela é o Aujan Tepui, que, segundo a língua dos aborigens que moram ainda nessa zona, é conhecida, a tradução é Montanha do Diabo. Esse é o Aujan Tepui mais importante, já que dele nasce a caída de água mais grande do mundo. Aqui podemos observar toda a zona do Tepui, tem aproximadamente 700 quilômetros quadrados, e o Salto Ángel, conhecida como, na língua nativa, como Kerepacupayvená, que significa a caída do salto mais profundo, algumas das figuras, e seu nome é em honor ao seu descobridor, o aviador Jimmy Ángel, em 1954. Outra das maravilhas ubicadas nesse parque nacional está a Cachoeira de Raspe, que é um rio de coração vermelho, debido a essa pedra, que é uma pedra semi-preciosa, onde nesse parque nacional se encontram as maiores reservas dessa pedra. algumas das outras paisagens nesse estado, outro Tepui, e algumas das Cachoeiras mais famosas. Agora bem, a Venezuela também tem planícies, que vão desde o estado Apure, até o estado del Tamacuro. Nessa região, se encontram as maiores produções de ganado, de galo do país, e se encontram alguns rios importantes, como o rio Apure, alguns parques nacionais, e alguns atos. O ponto maior das planícies é esse daqui, conhecido como São Juan de los Morros, e outro parque nacional importante é o Parque Nacional Guatopó, observando aqui as inundações do parque, devido à planície do terreno. E a Venezuela conta com três desertos, o maior deles é os Médanos de Coro, essa cidade que anteriormente eu falei que é patrimônio da humanidade, e também duas dunas, a Dunasapara, ubicada na região ocidental, e os Médanos de Canapara, ubicada no estado Apure. Agora bem, além de ter praia, selva e planície, que é a que domina nosso território, a Venezuela também tem montanhas, já que na Venezuela começa a Cordilheira dos Andes, ubicada nessa região, entre os estados Trujillo, Mérida e Itátira, destacando que a cidade mais famosa é a cidade no estado Mérida. Os pontos mais altos ubicados na cordilheira estão na Serra Nevada, onde está o ponto mais alto do país, que é o Pico Bolívar, o Paramolaculata e o Pico Humboldt. E nessa cidade, se encontra o teleférico mais alto do mundo, com um comprimento de 12,15 quilômetros, dividido em cinco estações, onde para fazer o percurso é mais ou menos de uma hora no teleférico. E as cidades mais importantes, onde se ubica a maior quantidade de habitantes, são a cidade de Maracaibo, ubicada aqui no lago de Maracaibo, a cidade do Barquisimento, no centro, a cidade do Maracai, onde é ubicada a mais força armada nacional, Valência, do lado da capital, Caracas. Então, agora vou falar um pouco da atualidade que tem no país, né? Tantas coisas que tem na internet, na televisão, então acho que tem muitas perguntas sobre isso. Mostrando um pouco das protestas, dos problemas da escassez e do controle cambiário. Um dos maiores problemas pelos quais agora está atravessando o país é a escassez de alimentos. Como podemos observar aqui nesse diagrama, durante os últimos 20 anos só tinha dois problemas de alta escassez, que chegavam a um 25%. Só que no último ano, ele estourou e está chegando quase, na realidade já deve estar perto do 40%. Escassez, que não só está afetando o sistema alimentício, o supermercado, as redes de supermercados, também está afetando o sistema de saúde, medicamentos, ou peças para carros, todos eles. Então, você está afetando bastante no país e aqui podemos ver por que o problema da escassez. A grande contribuição, que é como acontece na maioria dos países, é a ineficiência administrativa do governo. A Venezuela é um país que tem muito dinheiro, não tem como ela estar atravessando uma crise desse jeito, mas eles conseguiram. a outra fator que afeta esse problema são as revendas e a inflação. Por que a inflação? A inflação, mientras tem maior demanda e pouco produto, ela vai crescendo. Então, quem tem e tem uma boa quantidade, ele vai vender para um preço maior. Ele vai incrementando o preço, o preço, o preço. e se você tem dinheiro e não tem o que comer, você vai pagar o que for. Não tem essa dificuldade. E tem as compras nervosas e o consumismo. O que eu quero falar com aquilo? Porque tem pessoas no país que falam, nossa, lá em casa só tem 10 quilos de arroz. Então, precisamos comprar com urgência. Entende? 10 quilos para dois ou três meses. Mas não, ali precisa comprar com urgência. E tem outro aspecto muito importante que é o tráfico de produtos da Venezuela para a Colômbia. que só vamos falar um pouco mais tarde. O outro grande problema do país é a inseguridade. O qual podemos ver aqui nesse diagrama. Agora, porque segundo o Observatório de Segurança a nível mundial, depois que ele passa de 10 homicídios por cada 100 mil habitantes, se considera um país de risco. Só que todo mundo tem mais de 10, né? É normal. Só que a Venezuela sempre desde o início teve um pouquinho a mais. só que agora segundo o governo está em 39. E esse 39 estabelece a Venezuela praticamente no quarto lugar na Latinoamérica e no primeiro na Sulamérica. Só que aqui temos outros dados de um ente não-governamental. é assim que eu acreditaria mais nesse, né? É o mais lógico e todos sabemos que o governo sempre quer ocultar as bagunças que ele faz. Então, se fosse esse 79 a Venezuela fosse o segundo na Latinoamérica. Só perdendo para Honduras. também na na Sulamérica na América principalmente se tem diversos países com alto risco além de homicídios de sequestro. A Venezuela não tem cifras ainda tão alarmantes mas na atualidade ele é considerado um país de risco. E essa é uma grave problemática devida à ineficiência administrativa do governo. Não tem o projeto. Finalmente vamos falar um pouco do controle cambiário venezolano. Que ele foi feito inicialmente por isso que ele fala para controlar a saída de dólares da Venezuela. Porque anteriormente do governo chegar a Venezuela por ser tão pequena e ter tantas riquezas ela era usada para lavagem de dinheiro. Então eles acharam que seria uma forma muito inteligente de controlar a saída de dólares. O que que era falar o controle cambiário? Que você tem que pedir permisso ao governo para você comprar dólares. E você só pode comprar o que o governo queira dar para você se ele quer dar. Não é que você pode ganhar todo o dinheiro lá mas não conseguir tirar nada fora da Venezuela. Então por isso que aqui mostramos que os dólares eles estão baixo cadeado. Só o governo tem a chave e como todo mundo sabe sempre o governo favorece entre eles mesmo. Então eles são os que têm a maior. Então segundo o governo a taxa oficial do dólar está entre 10 e 12 bolívares por dólar a qual nos últimos anos tem que ser valorizado desvalorizado a moeda venezolana. O Chávez quando o Chávez chegou no governo eu creo que era 2 e pouco depois ele levou a 4 e pouco 4 bolívares e meio por cada dólar agora o Maduro no primeiro ano ele chegou a 10 só que ele fez uma coisa muito inteligente ele fez o cicat 1 que é para aquelas pessoas que conseguem o permisso tranquilo para coisas de emergência podemos falar para viagens para comprar insumos médicos que eles tenham a documentação certinha mas para qualquer tipo de exportação fora dessas documentações existe o cicat 2 que foi recentemente criado e se vemos aqui ele tem 50 bolívares o dólar que vemos 5 vezes esse qual é o problema eles fizeram isso porque devido ao controle cambiário em Venezuela gerou o mercado negro do dólar como o dólar paralelo o que na atualidade tem um valor de 74 bolívares ele é comprado a 10 e é vendido a 74 porque você aqui não pode comprar tudo o que você quiser então devido a essas dificuldades que tem algumas empresas eles terminam comprando desse jeito e muita gente termina comprando só que eles acharam que isso era a melhor salida então dentro de todas as coisas que estão tendo uma das problemáticas da economia principalmente é isso porque tem muita empresa que não tem dólar para importar e não pode importar então uma dessas problemáticas do controle cambiário é o que favorece o tráfico de produtos da Venezuela para a Colômbia porque ele compra ele compra na Colômbia o produto em Bolívares vai e vende na Colômbia em pesos colombianos ele pode comprar com pesos dólares e vai volta com os dólares na Venezuela e vende o dólar a esse preço então é um negócio que tem bastante sentido finalmente para finalizar queremos mostrar um pouco de um estudo realizado da comunidade venezolana no exterior que foi desenvolvido por o professor Tomás Paz da Universidade Central de Venezuela o Observatório Hanan Arendt e duas universidades da França o que consiste esse estudo eles tentaram avaliar qual é o dano que está fazendo as problemáticas em Venezuela político econômico sociais ao país então eles fizeram um estudo onde eles estudaram qual era o nível de educação que tinha as pessoas que estão emigrando do país e aqui em termos porcentuais temos que o 98% tem formação superior só 2% da galera que está fugindo da Venezuela que está saindo porque lá acha que já não tem futuro só 2% deles não tem formação tem até o ensino meio desse 98% 36% tem graduação 46% tem mestrado e 12% tem doutorado onde temos um 4% com técnico universitário e aqui vemos que a população que está fugindo da Venezuela são os cérebros como se pode falar inclusive se fala que é uma fuga de cérebros que está fugindo a população que está formada e eles se encontram principalmente ubicados nos Estados Unidos na Espanha e no Panamá eles estão favorecendo disso aqueles países então é muito triste mas são consequências da crise que está atravessando o país e pela sua atenção muito obrigado e aí o o o o o o Legenda Adriana Zanotto